Música Moradores do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, local em que o projeto Ronda nos Bairros está em execução, se dizem incomodados com a brutalidade no tratamento de policiais da Força Tática Norte. De acordo com eles, três policiais prenderam na noite desta terça, 10 de abril, um adolescente de 15 anos. O agrediram e o levaram para a delegacia sem motivo aparente. A irmã do adolescente contou como o caso aconteceu. Uma viatura, encostaram três rapazes e mais o meu irmão para revistarem e começaram a espancar. A mim agrediram, agrediram minha mãe, minha irmã, os vizinhos todos vendo. Aí falaram que a gente não podia fazer nada, porque eles estavam fazendo o trabalho deles. Eu digo, mas que trabalho que é esse que vocês não pegaram eles com nada? Eles não estão fazendo nada, eles estão acostumados, é sempre os mesmos policiais. Os policiais daqui da nossa delegacia mesmo não fazem isso. Eles chegam aqui, eles revistam, se pegam alguma coisa eles levam para a delegacia. Se não tem nada, eles liberam, vão embora, eles conversam, perguntam o que está acontecendo, alguma coisa, se tem algum problema por aqui. E vão numa boa. E por que esses que vêm de lá fazerem essa ruaça quase todo dia, essa arrumação deles aqui? O adolescente afirmou que depois de entrar na viatura, foi levado para um campo de futebol, onde os policiais o agrediram e constantemente perguntavam se o rapaz estava com drogas. Depois disso, ele foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, dando entrada por posse de entorpecentes, sendo liberado horas depois pela delegada Andréa Oliveira. Ele afirmou que não estava com drogas. A irmã do adolescente disse que a sua mãe fez uma denúncia na corrigedoria, mesmo tendo sido coagida a não denunciar os policiais. Eles falaram que se a gente fosse denunciar, eles iam voltar aqui, iam matar minha mãe, meus irmãos e quem estivesse aqui. O coronel Amadeus Soares, secretário executivo do projeto Ronda nos bairros, disse que o caso será investigado internamente, mas afirmou que o lugar é uma área vermelha do tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus. Segundo o coronel, a prisão foi legítima e não houve abuso de poder dos policiais.